E aí, galera, todo especial do YouTube. Nós temos um material aí em PDF de matemática básica e vídeos explicativos com senha. Entre em contato conosco nesse WhatsApp hoje ainda mesmo. Desafio, qual é o valor de T? Será que você aí que está do outro lado da telinha, do celular, do notebook, aonde você estiver, dá uma pausa aí e tenta resolver, encontrar aí o valor de T. Qual o valor de T? Obviamente, para nós encontrarmos esse valor de T, não vai ser um caminho assim muito rápido. Você vai ter que fazer algumas contas. Por exemplo, o 9 somado com um certo número tem que estar a final 2. O 9 somado com qual dos valores vai dar final 2? Será que o 9 somado com quem que tem final 2? Só pode ser com o 3. 9 mais 3. Então, esse N aqui tem que ser um 3. Porque só 9 mais 3 vai dar 12. Aí vai 1. Eu já sei que esse N aqui, ele vale 3. Então, eu já tenho 1 lá que vai em cima. Quando eu somo 9 mais 3, não dá 12. E desce o 2 e sobe 1. Então, agora eu já tenho 1 que subiu, mais o 3 dá 4. Então, dá 4. Mas qual valor vai ter final 2? Só pode ser 8. 8 mais 4 dá 12. Então, para ter final 12, aqui tem que ser esse L que tem que ser um 8. Se esse L aqui é um 8, esse L aqui também vai ser um 8. Vou botar uma setinha aqui, vai ser um 8. Então, aqui já tem 12. Também vai 1 aqui, porque se eu somar 1 mais 3 dá 4, mais 8 dá 12. Aí sobe 1 também. E aqui nós temos o mesmo esquema. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 8 dá 12. Então, aqui só pode ser um 2. Só pode ser um 2 aqui. Tá bom, galera? Então, vou botar aqui. Só pode ser um 2 aqui. Aí vai 1 e deu 12 aí no final. Então, você pode estar olhando aí na descrição do nosso canal. Nós estamos aí em várias redes sociais. Estamos no Facebook. Tem um grupo lá que está arrebentando. Tem muitos professores. Nós estamos com 17 mil inscritos. Graças a Deus. Agradeço a Deus aí pelo sucesso do nosso canal, dos nossos vídeos. A cada um de vocês que tem nos ajudado. Nós vamos deixar aqui uma mensagem poderosa do reino de Deus. Está escrito em Isaías 40, 31. Até os jovens se cansam, tropeçam e caem. Mas, olha, tem um mas aqui que faz toda a diferença. Mas, quem? Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Você quer receber força? A força mais poderosa que existe? Aquela força espiritual na alma, no seu coração, no seu corpo? Então, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Aqui está no sentido figurado. É uma pessoa que vai, que as coisas que ele vai fazer, vai alcançar um certo sucesso. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Então, você vai terminar o dia, você vai terminar o mês. Não com aquela sensação de fracasso. Por quê? Porque Deus vai te dar força. Você não vai ficar demasiadamente estressado. Você não vai ficar demasiadamente deprimido. Você não vai ficar depressivo. Não, pelo contrário. Deus vai te dar forças. E forças para você chegar até o fim e vencer. E quando chegar lá na eternidade, estar ao lado do Pai. Glorificando a Deus. Fazendo boas obras na terra. Então, é isso aí. Abre o seu coração a partir de hoje mais para Deus. Confia nele, busca ele e você vai o encontrar.